Se lhe ofereço flores, então você recusa Se me pede favores, de virar eu não faço Até parece que nós somos inimigos Procurando conseguir maior espaço Um casal que vive assim, desta maneira Vai aos poucos caminhando por fracasso Pra viver desse jeito, te juro não quero Não dá pra continuar assim, estou sendo sincero Eu brinco e você briga sim, só manda zero a zero Eu brigo e você briga sim, só manda zero a zero Um casal que vive assim, desta maneira Vai aos poucos caminhando por fracasso Pra viver desse jeito, te juro não quero Não dá pra continuar assim, estou sendo sincero Eu brigo e você briga sim, só manda zero a zero Eu brigo e você briga sim, só manda zero a zero